Deus é, é mó chato Me reconstruiu, sabia? Eu sei Mas é tipo, depois que você quebra alguma coisa Ah, foda-se, Fox Não importa Eu entendi, eu entendi Puta de pariu, Samuel Que que é isso? Você tá dando pra atar pra vim, pra vim, pra vim Estudando esse giro laser Filha da puta Eu não sabia, desculpa Ah, 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 ah